Esse que é, eu conheço a peça, esse que é, Nosferatu. Nosferatu é mau, ele é muito mau. Ele é tão mau que até os vampiros acham ele mau caráter. Eu vou te dizer mais, o Nosferatu é a pior figura que podia aparecer aqui em Maramores. Aconteceu o que eu mais temia, Galileu. Nós vamos acabar sentindo saudades de Boris Ladesco. De agora em diante, todo cuidado é pouco. Ah, também não é saccheira. Não, isso aqui não é saccheira, não é bem assim também. Meu nome é Galileu Vambúrguer. Eu sou o maior caça-vampiros da história da humanidade. Eu acabei com o Conde Drácula, pelo amor de Deus. Eu vou acabar com a alegria desse Nosferatu. Tomara, Galileu, tomara. As histórias desse Nosferatu são terríveis. Ele já destruiu, com requintes de crueldade, mais de cem caça-vampiros. Mais de cem? Chalamanca. E olha, nota massa que você falou, hein? Eu nunca pensei que o casamento fosse me deixar assim tão ansiosa, Nadir. Eu não paro de passar um minuto em cada detalhe. Eu já escolhi desistir de uns cinco modelos de vestido. E eu não consigo me decidir por nenhum, sabia? Já tá em cima da hora, né? Quem diria que você e o Roger iam se casar, hein? Tiveram aquele namorico, terminaram. Eu pensei que você nem estivesse mais interessada nele. É, ele me conquistou aos poucos, Nadir. O Roger tem esse jeito meio moleque assim, mas ele é um cara muito legal. É super carinhoso. Ai, é tão bom gostar de alguém que gosta da gente, né? Ai, é assim. Que ar é esse, dona Nadir? Tá com cara de apaixonada, hein? Digamos que eu esteja interessada numa pessoa assim. Mas a gente tá só se conhecendo, se aproximando, e eu não posso dizer quem é. Ah, eu até tenho um palpite, sabia? Pelo amor de Deus, não fala que eu morro de vergonha. Acho bom você encontrar o seu vestido, senão não vai dar tempo da costureira terminar. O que você acha desse aqui, hein? Não é romântico? Ai, é maravilhoso. Você vai ficar uma noiva tão linda, Cissa. Olha, o Roger é um rapaz só tudo, viu? O que foi a dia? Ele vai pedir, pelo amor de Deus, faz alguma coisa da gente. Chama alguém, chama o Andrônia. Cissa, calma, meu Deus. Tira ele daqui, Nadir. Cissa, calma, fica calma, meu Deus. Meu Deus. Muito comovente. Que paciência, tá bom, mestre? Isso, isso. Só mais um pouquinho agora, isso é muito bom. Pode? Isso, mais pra cá agora, isso. Isso, tá lá, de boa. Pronto, chega. Levante-se e olhe-me. Ouça, eu obedeço correndo. Poderoso nosso virado. Marta morta. A partir de agora, eu, com meus imensos poderes, estou delegando a você o papel de espinha-mor de todos os vampiros. Se você cumprir satisfatoriamente a sua missão, talvez eu te deixe escapar da limpeza étnica vampírica que vou promover na comunidade de Maramores, a maior vergonha de todos os vampiros do planeta. Ouça, eu obedeço correndo, poderoso Nosferatu. Péssimo. Teu número é 001 e tens permissão para matar. Quando eu assim ordenar. Fui claro? Claríssimo. Vampiro supremo. Parece que você já se decidiu. É. Eu pensei melhor, Lívia. E? Foi muito ruim ouvir as coisas que você me disse. Talvez seja melhor eu passar mais do que o dia em Santo Antônio. Talvez seja melhor a gente dar um tempo. Dar um tempo para mim não existe. Dar um tempo para mim é uma desculpa velha, esfarrapada, para encobrir uma realidade muito simples, muito clara. Uma desculpa? É. Ninguém controla o futuro, Rodrigo. Ninguém pode garantir que a gente vai mesmo dar um tempo e que depois vai se juntar. A gente sabe que a vida não é assim. O que você quer é se separar de mim. Ponto. E você tem razão. Talvez isso seja o melhor mesmo. Tchau. Tchau.